Olá pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou a Bia Feltz e hoje a gente vai falar de erros que a gente comete no começo do ateliê. Eu vou falar desses erros aí pra você que tá começando a não cometer, já ficar atenta pra não cometer esses erros. E se você aí que já tá há mais tempo, com certeza você vai se identificar com alguns desses erros. Se você tá chegando novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever, a gente tá tendo uma maratona de vídeos aqui especial de final de ano. Com vários projetos e dicas legais aí pra vocês bombarem no ateliê de vocês. O tema desse vídeo foi um post que eu fiz lá no Instagram, se você não me segue, vai seguir lá, ó, arroba Bia Feltz. Lá eu consigo tá mais presente, eu consigo responder vocês com mais agilidade, tá? E eu fiz um post lá justamente sobre isso, sobre os erros que a gente comete no começo e eu falei de dois erros meus que eu cometia e que me deixava muito frustrada. E graças a Deus eu já consegui mudar esses erros. E eu falei desses meus erros e muitas pessoas se identificaram, mas muitas mesmo. Tem muito comentário, vocês podem ir lá nesse post e ler que tá bem bacana. E aí as meninas também foram comentando os erros que elas cometiam e os mais comentados eu trouxe aqui pra compartilhar com vocês, tá? E aí eu quero que vocês me contem também aqui embaixo qual é o maior erro que vocês cometeram no começo do ateliê ou que vocês estão cometendo e vocês querem mudar pra não acontecer mais. Um dos erros que eu cometi que me deixava assim muito frustrada era pegar encomendas que eu não gostava de fazer. Eu já fiz isso, fiz mais de uma vez inclusive e isso me deixou muito frustrada porque eu ficava ali empenhada fazendo aquilo ali. Só que pelo fato de eu não gostar, eu não me dedicava tanto quanto eu deveria me dedicar. E aí eu ficava pensando que eu tava perdendo tempo fazendo aquilo ali que eu poderia fazer outras coisas que eu gostava. Então isso me deixava muito chateada, eu não pego mais encomenda hoje de que eu não gosto de fazer. Às vezes até solicitações de vídeo vocês me pedem, mas é coisas que eu não gosto e eu nem tento nem vou atrás estudar pra fazer porque isso não é legal. Eu não gostava de fazer isso. A segunda coisa que eu compartilhei que assim muita, muita, muita gente se identificou foi comprar por impulso. Gente, eu fazia tanto isso de chegar aí comprando, ai gostei, vou comprando, vou comprando, vou comprando e depois o que que eu faço com isso tudo que eu comprei? Porque aí quando a gente fica com muito material ali parado, a gente vai enjoando daquele material, né? E aí depois a gente já quer novidade, então eu não faço mais isso. Eu me programo, eu vejo o que que eu quero produzir, o que que eu vou produzir e quando eu vou comprar eu tento comprar ali o que eu preciso pra produzir. Claro que uma vez em outra a gente compra algum tecido que é novidade, lançamento que a gente quer ter pra pensar em alguma coisa, mas não mais da mesma forma que era antes, assim, que eu comprava muita coisa desnecessária. Agora eu vou compartilhar com vocês alguns erros que as meninas compartilharam lá no post. Só que eu não vou falar o nome de quem falou porque teve várias pessoas que falaram desse mesmo erro, tá? E aí eu vou comentar um pouquinho sobre cada um deles pra vocês. Uma coisa assim que foi muito, muito comentado também foi cobrar o preço errado. Isso acontece, gente, no começo acontece muito. Eu cobrei o preço errado, acredito que você também já tenha cobrado o preço errado. Depois que eu conheci o aplicativo Artwork, que eu já compartilhei aqui com vocês, já fiz vídeo, eu posso até deixar o link aqui, isso não acontece mais porque ele é muito fácil de mexer e ele faz todo o meu cálculo. Se vocês usam algum outro aplicativo que vocês queiram compartilhar com as meninas, deixa aqui nos comentários também. Mas eu conheci esse aplicativo e eu amei. A gente cadastra ali os produtos e aí quando a gente vai fazer o cálculo, a gente coloca a quantidade e ele vai calculando o custo, dá a sugestão de preço de venda, então ele é maravilhoso. Eu amei, isso não acontece mais aqui no meu ateliê. Uma coisa que foi comentada também é dar o prazo menor do que o necessário pra produção da peça. Isso é muito ruim porque a gente se sente pressionada e vai querer acelerar pra não atrasar o pedido da cliente e acaba que o produto não fica tão legal como deveria ser ou a gente acaba passando do prazo que a gente deu que não é legal também. Então uma dica que eu dou nesse caso é se, por exemplo, você leva 5 dias pra fazer, pede 6 ou 7 pra você ter um dia ou 2 extra ali, caso eu fique doente, alguma coisa. Então é legal ter uma margem a mais do que você acabar demorando pra entregar o produto, entregar com atraso, porque o cliente vai ficar triste. E se você entregar com precedência, ela vai ficar feliz. Outra coisa que foi comentado lá é pegar encomenda de personalizado sem entrada. Não só de personalizado, mas eu acredito que qualquer encomenda a gente não pode fazer sem entrada. E aí eu lembro que até alguma menina comentou que bordava, fazia toda a peça e a cliente não ia buscar. E isso é muito prejuízo, além de tempo, você vai ficar com a peça empatada lá até aparecer outra pessoa com o mesmo nome que queira esse produto. Então isso é muito ruim. Quando a gente compra pela internet, mercado livre, enfim, lojas americanas, a gente paga tudo, 100% do pedido pra poder receber. E por que a gente tem que ser diferente? A gente tem que se posicionar e não permitir que isso aconteça. Ou cobra 50%, que eu acho que é o mínimo que tem que cobrar, ou o valor total pra poder produzir a peça. Outra coisa que foi comentado lá, que é pegar encomenda de peças que ele não sabe fazer. Isso, gente, requer muito, muito tempo. Eu já comentei isso no Instagram, nos stories, algum tempo atrás, que isso tem que ser bem analisado, ver se vale a pena. Por exemplo, se é uma peça que você pretende ter no seu portfólio, eu acredito que vale a pena você estudar e fazer ou desenvolver um projeto pra essa peça. Se é uma peça que você só vai fazer, um produto que você só vai fazer pra aquela cliente específica que você nunca mais vai fazer, aí você tem que ver se realmente vai valer a pena você se dedicar essas horas todas pra estudar, testar a peça, perder material, porque provavelmente na primeira não vai ficar legal, você vai ter que fazer alguns ajustes, então você vai perder tempo, vai ter que estudar a peça, vai ter que fazer ajustes, perder material. Tem que ver se realmente vale a pena tudo isso pra ter a peça pra fazer uma vez só pra cliente. ou se é uma peça que vocês querem ter no portfólio, eu acredito que vale a pena vocês estudarem, sim, mas acredito que isso deva ser analisado sim, porque nem sempre compensa. Outra coisa que foi comentado lá, que já foi comentado comigo algumas vezes, que é a cliente comprar o tecido e trazer pra mim produzir a peça. Gente, eu não faço isso. Gente, eu acho isso sim muito ruim, muito ruim. Sabe por quê? Porque o cliente vai lá comprar um tecido, um tricoline misto da promoção pra você fazer uma coisa, assim, super trabalhosa, que você vai dedicar horas e horas e horas. Aí vamos supor que ela gastou 50 reais de tecido e você ficou, tipo, 3 dias trabalhando em cima dos produtos dela. A sua mão de obra, vamos supor que você vai comprar a mão de obra, além da mão de obra você gasta luz, linha, enfim, esses outros gastos aí. E você cobra 200 reais ou 150 reais que seja. Ela vai achar muito caro a sua mão de obra. Porque se ela já foi comprar o tecido pra baratear o produto e se você cobrar 3 vezes mais que o tecido, ela vai achar um absurdo. Então, isso não vale a pena. Eu não aconselho vocês fazerem isso. Eu acho muito ruim trabalhar dessa forma. Eu acho chato até ter cliente que queira pedir isso pra vocês, porque eu acho isso, assim, e sinceramente, eu acho até uma falta de respeito com o nosso trabalho. Querer comprar o tecido pra baratear o custo da peça. Então, eu não trabalho dessa forma, mesmo porque eu não sei o tecido que ela comprou, onde que ela comprou. E o meu tecido, eu já sei se eu vou molhar ele, se eu não preciso molhar. Eu sei de onde que eu comprei, eu sei que marca que é. Eu já sei se ele vai soltar tinta, se eu preciso lavar antes de produzir a peça, se ele corre o risco de encolher. Então, tem tudo isso. Eu acho muito complicado trabalhar com o tecido quando a cliente traz o tecido. Eu não gosto de trabalhar e eu não faço dessa forma. E a última coisa que eu vou comentar aqui com vocês, que foi comentado lá, é calcular a quantidade errada de material usado na encomenda. Isso é ruim também porque a gente acaba perdendo, né, uma parte do nosso lucro, né. Porque quando a gente calcula e tem sobra, às vezes aquele material a gente não vai usar pra outra coisa. Então, acaba o lucro ficando empatado ali. Então, eu acho importante vocês sentarem com calma, ler com calma o pedido da cliente, pra não acontecer de calcular errado e realmente ter prejuízo. Então, esses foram alguns depoimentos lá das meninas do Instagram, que elas compartilharam alguns erros que aconteciam e que acontecem lá no ateliê delas. E eu quero saber de vocês também, tá. Me conte aqui qual erro que você cometia que não comete mais e qual erro que você comete que você quer mudar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Super beijo. Tchau.